A Prefeitura de Caraguatatuba está sempre fazendo com que a população se desenvolva junto à cidade. Assim, o Fundo Social fez a parceria junto ao SEBRAE. E no ano de 2021, a grandiosa parceria iniciou inúmeros cursos. E um destes cursos é o de aperfeiçoamento de edição de vídeo, que, assim como todos os cursos desta dupla dinâmica, é completamente gratuito. Oferecer a todos a oportunidade. Essa tem sido a missão do Fundo Social de Solidariedade e a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba em oferecer cursos de qualificação profissional a todas as pessoas que estejam interessadas em investir na sua profissão. Sim, a Prefeitura e o SEBRAE provê sem custo nenhum para você ser certificado e pronto para encarar o mercado de trabalho cada vez mais qualificado. A Prefeitura, em muitos momentos do ano, abre estes cursos para a população. Esse é o convite que nós fazemos. Essa é a oportunidade que a Prefeitura e o Fundo Social conseguem oferecer para toda a população de Caraguatatuba. Caraguatatuba. Se interessou, não é? Está esperando o quê? Fique alerta para os meios de comunicação da Prefeitura e do Fundo Social da cidade para não perder mais essas oportunidades. CREETivable. Fique alerta. Fique alerta. Obrigado.